Fala galera, estamos aqui mais uma vez e agora vou mostrar a vocês como atualizar ou instalar A ROM do Android 4.4 no Galaxy Y Primeiro, esse método não sou responsável Se der algum erro no seu aparelho, se você fizer alguma coisa errada Eu não me responsabilizo Mas o método é totalmente seguro Pelo que eu fiz aqui, eu já fiz duas vezes, deu certo também Se você fizer corretamente aqui, prego eu que não vai dar errado no seu aparelho É requisito, o que você tem que ter? Você tem que ter um cartão SD, um cartão de memória Tem que jogar o A ROM e o CMW, que é o arquivo que necessita para baixar o Android 4.4 E esses arquivos eu vou deixar na descrição do vídeo como download Você baixa e joga na raiz Na raiz, eu vou explicar mais na frente Lembrando também que você tem que ter feito o root no aparelho Que é esse aplicativo aqui, o Super User Logo após fazer isso O root também está na descrição do vídeo, eu já fiz um vídeo explicando Vocês desligam o aparelho E tem que colocar ele em modo recovery Já com o cartão SD instalado, com todos os arquivos dentro do cartão SD Logo após entrar em modo recovery, eu também já fiz um vídeo explicando também Mas vamos lá, eu vou explicar de novo Lembrando também que esse método vai apagar tudo Vai estar lá ROM 4.4 Mas vai apagar todo o aparelho Todos os arquivos Lembrando, vocês tem que ir Modo recovery agora Volume para baixo Home mais o Power Segura ambos Quando aparecer a logomarca da Samsung Vocês soltam o Power E continuam segurando o volume para baixo E Home Ops, acho que eu errei Lembrando também aí galera Que eu vou deixar esses dois arquivos aqui na descrição do vídeo Esses dois Então, o que você tem que fazer? Baixar os dois E depois vir aqui E extrair arquivos Extrair aqui Que é para extrair esse Clock Mode World Então, vocês pegam e colocam O Clock Mode World e o CMW Os dois Na raiz do Do cartão de memória Pega os dois, copia e coloca E depois Só isso Colocar na carta de memória Aí depois você pode fazer o procedimento Que eu vou ensinar agora como fazer o Como entrar no modo recovery E entrar no cartão de memória E instalar o O Android 4.4 E é isso aí Vamos lá Deixar o aparelho em modo recovery Tire a bateria Lembrando que Também vai apagar todos os arquivos Do seu Galaxy F1 Eu vou fazer um backup antes Para o seu computador E também tem uma bateria Uma carga dentro da bateria 50% ou mais Caso der alguma coisa errada Não der pau no seu aparelho Primeiro método É colocar em modo recovery Como eu disse O volume para cima Homem Mais o power Ambos ao mesmo tempo Sem que o aparelho ligar Solte o power E continue pressionando Volume para cima E o home Pronto Entra em modo recovery Tá aqui Depois você não pode navegar Como talk screen Tem que ser com o volume Para baixo ou para cima E o home Selecionando as opções Depois vem Apply Update from SD Card Que é para entrar no cartão de memória Depois Entra nisso aqui CMW Que é o arquivo Que eu deixei para baixar Aí vocês vão Com o home Entra nele CMW Que é o primeiro Depois vem aqui Essas opções todas Vocês descem para Backup And Restore Seleciona com o home Depois vem Restore Restore novamente Isso tem Aqui tem muito importante No meu apareceu um Mas pode ser que no de vocês Apareçam dois Duas opções Aí você vai selecionar Que termina com o final 58 Com o final 58 Como meu só tem um Fica bem mais simples Mas é bom sempre Prestar atenção nisso Com o final 58 E seleciona com o botão home Depois só tem uma opção Vai descer com o volume Para baixo Yes Restore Logo após Espera um pouquinho Eu acho que isso demora Cerca de 5 minutos Então eu vou pausar o vídeo E volta mais tarde Enquanto estiver terminado Isso aqui Aí galera Voltou Cerca de 2, 3 minutos Aí vai pra essa opção aqui Voltou pra aquela tela original Lá na frente É só selecionar agora Reboot E se selecionar Com o home Home O home seleciona E espera Questão de 10 segundos Agora Acho que é menos O aparelho vai iniciar E é isso aí Não é nada complicado Também tenho que não comprometo O aparelho Se você fizer do jeito Que eu estou te falando Já apareceu A entrada do Google Do 4.4 Lembrando que esse método Também perde a garantia Galera Então se tiver na garantia Eu não aconselho a fazer Vou você continuar Com a ROM de fábrica Do aparelho Mas caso você queira fazer Está aí E agora apareceu Vou mostrar agora Como está o aparelho Aqui está a ROM galera 4.4.2 Se seleciona aqui Depois rola o launch Está em inglês ainda Mas saiu de menos Como vocês estão vendo Mesmo esquema aqui Barra de rolagem As opções Do 4.4 Vamos aqui Configurações Para ver se realmente Está em inglês Meu ou espanhol Mas é que você muda O idioma e texto Idioma E vem aqui Português Simples Depois vem Cerca do telefone Versão do Android 4.4 E é isso aí galera Aparece está aqui Novo E agora é só Usar o fluido dele E é isso aí Quem gostou Dá um joinha aí E valeu